Música Doce é sentir em meu coração Humildemente vai nascendo amor Doce é saber não estou sozinho Sou uma parte de uma imensa vida Que generosa luz em torno a mim Imenso dom Do teu amor sem fim É um tempo de mudança de paradigmas Mudança da nossa frequência vibratória Sinta a poderosa energia do amor divino Vibrando e atuando no âmago do seu ser Diga para si mesmo Eu sou amor divino Eu sou a divina presença Eu sou eu Eu sou harmonia Equilíbrio Saúde E paz Quando eu me equilibro E me harmonizo A natureza Os rios Mares Planeta Terra O universo E dimensões Se harmonizam Assim é E assim será Amém Amém Um prazer Amém Amém Oh céu nos deste E as estrelas claras Nosso irmão sol Nossa irmã, a lua Nossa mãe terra Com frutos, campos, flores O fogo, o vento O ar e a água pura Fonte de vida De tua criatura Imenso dom Do teu amor sem fim Imenso dom Do teu amor sem fim Quando eu mudo O mundo muda Imenso dom